Uma das melhores e mais belas canções já registradas e claro, trabalhadas aqui na sua Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesmo sei porquê, explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que ia acontecer Eu quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesmo sei porquê, explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que ia acontecer Quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você, tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer Fico esperando você me olhar, me chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver